Rodrigo Ercacetade Rodrigo Ercacetade Penal peado sobre o mundo Lem Rakum eu vou pegar um %. portfolio vc 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 equal Tchau, tchau. 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 Acordaram? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor agradecendo mais essa oportunidade que Ele nos dá de nos reunirmos neste local para prestarmos a Ele, somente a Ele, esse culto de louvor, de adoração, mas também de edificação para nossas vidas. Pai, muito obrigado pela semana que se findou, porque o Senhor está acrescentando a nossa vida mais este dia, mais uma semana. Que pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor oriente os nossos pensamentos, que o Senhor nos conceda a sabedoria do alto e o discernimento para tomarmos todas as decisões necessárias. Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa família, a nossa igreja e também, Pai, o nosso Brasil, nessa situação em que se encontra, no que se refere à presidência do nosso país. Que o Senhor esteja abençoando os dirigentes, dando-lhes discernimento de que a nossa Pátria, que é tão abençoada, com um solo tão rico, possa transformar isso em conforto, em consolo, para esse povo que aqui vive. Que o Senhor oriente aqueles que estão exercendo o poder, para que o façam com justiça e com equidade. Agora, agradecemos cada um aqui presente, aqueles que estão a caminho, aqueles que vão chegar. E abençoe de igual maneira aqueles que não puderam vir, mas que estão participando conosco através da mídia. Que todos os atos deste culto sejam para a exaltação do Teu nome e para a edificação daqueles que estão Te adorando em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Aproveita, cumprimenta a pessoa que está próxima a você, dê as boas-vindas, pergunte o nome dela, se você ainda não sabe. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. Que você possa se quebrantar na presença do Senhor nesta manhã e render a Ele honra, glória e louvor, porque só Ele é digno de receber isso de nós e Ele está aqui nesta manhã. Desejoso de nos abençoar, de falar aos nossos corações, mas também de receber uma sincera adoração, sincero louvor dos nossos lábios, dos nossos corações. Você está diante do trono do Senhor, então se prostre, se derrame, ergue as suas mãos, bata palmas, cante, louve e adore ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém. Vamos fazer isso com alegria nesse momento, todos juntos. Amém. 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 Isso nós podemos declarar que somos mais do que vencedores e no meio da tempestade nós podemos estender as nossas mãos e segurar nas mãos dele e prosseguir firme sabendo que ele nos conduz. Amém? Glória a Deus. Se as águas do mar da vida quiserem te afrontar, segura na mão de Deus e vai. Se as bestezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Não tema, segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te protegerá, segura na mão de Deus e vai. Ele mesmo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Eu queria ouvir só a igreja, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Espera, ela te sustentará E não terá, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Cancela, ela te sustentará Não temas, segue adiante E não olhes para trás Segura na mão de Deus 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 Salmo 106 Salmo 106 Salmo 106 Salmo 116 Salmo 116 Salmo 117 Salmo 117 Salmo 117 E nós vamos lembrar também nas nossas orações de orar pela família do Alessandro e da Yandra, de maneira especial pela saúde da sua filha. Pode vir. A CIDADE NO BRASIL Senhor nosso Deus, como salmista, nós também queremos declarar que amamos ao Senhor. E amamos ao Senhor porque o Senhor é bom. Porque o Senhor ouve as nossas orações. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque o Senhor atende a todos que invocam ao Senhor de coração e com fé. E aqui estão pessoas à frente, porque necessitam de uma bênção especial do Senhor, do amparo do Senhor, do conforto do Senhor, da interferência do Senhor. Quem sabe na sua saúde física, quem sabe na sua saúde emocional, espiritual, quem sabe na saúde financeira, da sua família e dos seus negócios. Pessoas que estão precisando tomar decisões e necessitam de que o Senhor lhes dê um discernimento especial para tomar as decisões corretas, certas. Quem sabe pessoas que estão sendo oprimidas, tentadas, assediadas pelo inimigo e que precisam que o Senhor renove as suas forças. O Senhor sabe o que se passa em cada coração e em cada mente. E nós pedimos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia que ouça estas orações e que atenda de acordo com a Tua vontade porque a Tua vontade é sempre o melhor para nós. Que o Senhor nos dê também o discernimento para ouvirmos as Tuas respostas. E nós Te agradecemos pela certeza de que o Senhor haverá de nos responder da forma correta e no momento certo. que nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Prezados, tivemos uma semana abençoada. queria destacar aqui o trabalho com os adolescentes de sexta-feira. O salão lá já está pequeno. Ontem também o upgrade aqui dos jovens. Deus tem abençoado. Deus tem abençoado e também queria lembrar que as atividades da igreja para esta semana correrão normalmente sem alterações. Leiam no boletim, por favor, as comunicações. Todas elas são relevantes, mas não sabem que já colocamos aqui para não ter que ficar usando o tempo do culto para dar essas informações, pois elas já estão aqui em nosso boletim. Leia com atenção. Peço também que em casa, não agora, mas em casa, leia refletindo acerca dessa pastoral a igreja de Jesus. Lembrando que você é parte dessa igreja. E eu queria que você lesse com muita atenção, refletindo sobre isso, porque aqui Deus colocou no meu coração essa mensagem porque creio que é assim que Deus quer que a IEBV seja uma igreja realmente do Senhor Jesus. Então leia com muita atenção e não guarde para você. Se você quiser guardar esse, pega outros e distribua com outras pessoas, está bem? Não deixe de fazer isso, pois foi por isso que nós fizemos o nosso boletim assim para estimular os crentes a voltarem a evangelizar através da entrega de um folheto. Porque isso até facilita para as pessoas que têm mais dificuldade em falar. Você às vezes não vai falar ou o tempo nem permite, não é? Mas você pode entregar um folheto. Então faça isso, exercite, semeie a palavra porque aquele que eleva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo seus bolhos. são essas as informações e os destaques que gostaríamos de dar quanto às nossas atividades. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso culto e ainda no Salmo 116 diz assim no verso 17 e 18 nos versos 17 e 18 oferecer-te-ei sacrifícios de ação e de graças invocarei invocarei o nome do Senhor pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Esse é o momento de oferecer os nossos sacrifícios de ação de graças através das ofertas voluntárias que ao Senhor entregamos e também é o momento de pagar os nossos votos de fidelidade através da devolução dos dízimos pois eles pertencem ao Senhor que faz parte do nosso culto e da nossa adoração louvar exaltar e honrar a Deus através da entrega dos dízimos e das ofertas nós vamos orar ao Senhor e de Mazenaide para agradecer os dízimos e ofertas Senhor nós te louvamos por esse momento que temos aqui ó Deus momento que nós viemos aqui trazer ao Senhor prestar ao Senhor o nosso culto de adoração viemos aqui Pai porque é claro que temos coisas a pedir mas temos muito mais a te agradecer e por isso nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus como aprendemos hoje o Senhor não é o Deus que nós precisamos carregar mas é o Deus que nos carrega que nos fortalece que está conosco em todos os momentos Pai nesse momento do culto que é tão abençoado e tão espiritual que é o momento de ofertarmos a Ti de sermos fiéis ó Deus com dízimos e ofertas que possamos todos agora fazer isso ó Deus com nossos corações alegres sabendo que não é vão no Senhor tudo que fizermos que sejamos Pai abençoados e abençoadores que a nossa igreja possa continuar Pai prestando a Ti um culto abençoado e fazendo também obras Pai demonstrando amor através dos nossos bens materiais ser com cada um com cada família aqui representada e aceita a nossa adoração pois nós fazemos isso no nome de Jesus amém e amém glória a Deus Música Amém. 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 Queria te convidar mais uma vez a se levantar, para nós continuarmos adorando ao nosso Senhor. Amém. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas Flui dentro de mim, resmanancial Fonte inesgotável, traz vida ao coração Como o rei Davi, quero te louvar Minha alma canta-te sem dor, em adoração Dicas de louvor, majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Em adoração, eu me rendo a ti Tu és como um rio, rio de águas vivas Flui dentro de mim, resmanancial Fonte inesgotável, traz vida ao coração Como o rei Davi, quero te louvar Minha alma canta-te sem dor, em adoração Te fez de louvor, majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Como o rei Davi, como o rei Davi Quero te louvor, quero te louvor, minha alma canta-te sem dor, em adoração Dicas de louvor, minha alma canta-te sem dor, em adoração Dicas de louvor, majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Dicas de louvor Dicas de louvor, majestade santa Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Certo dia, Jesus chamou os discípulos e convidou-os a entrar num barco E propôs a eles que eles passassem ao outro lado do lago E aí assim que eles partiram Jesus dormiu E veio uma forte tempestade, um vento E as águas começaram a tomar conta do barco De modo que os discípulos foram até Jesus Acordando, dizendo Mestre, nós vamos morrer Jesus se levantou Deu uma ordem ao vento, a tempestade E eles pararam E ele virou aos discípulos e disse Vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados E cheios de medo Se perguntando Que homem é esse Que até o vento e o mar lhe obedecem E assim também Como Jesus tem o poder Pra acalmar os fenômenos naturais Desse planeta Ele também tem o poder De acalmar as tempestades Das nossas vidas Que a gente possa, através desse louvor Fortalecer a nossa fé Nesse Deus Que não precisa estar acordado Entre aspas Pra nos atender Porque ele chega no momento certo Ele é soberano E a vontade dele é boa Perfeita E agradável Vamos cantar com fé Mestre Mestre O vento balançou meu barro Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que não tens? Será que eu vou perecer? Sinto Que não tens? Não tens? E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu não acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Posso clamar Vem sim, vem me ajudar E eu sinto Sinto na pele o frio desse vento Chego a crer que não estás vivendo Lembro que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu não acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Posso clamar Vem sim, vem me ajudar Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece Quem é este que ordena e milagres acontecem Jesus Este nome toda língua confessará Jesus Seus e terra se trouxam pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala pra ouvir do amor Eu posso clamar Posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho um pé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Neste que nem eu janejo Posso clamar Eu acredito, eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Posso clamar Sim, vem me ajudar Vem me ajudar Nós podemos ter fé pra descansar nos braços do Senhor Porque Ele é maior do que qualquer problema E do que qualquer tempestade que possa se abater na nossa vida, amém? Ele é o dono de todas as coisas O Criador de todo o universo e de toda a natureza E apesar dessa grandeza incomparável Ele se preocupa comigo e com você Amém? Nós vamos encerrar cantando Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Faça essa canção com a oração Reconhecendo a grandeza e a soberania do Senhor na sua vida Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Contempla a Tua imensa criação O céu e a terra Terra aos vastos oceanos Fico a pensar em Tua perfeição Então minha alma canta a oração Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Ao caminhar nas matas e florestas Escuto as aves todas a cantar Escuto as aves todas a cantar Então minha alma canta a oração Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste então me transportar Adorarei Adorarei Prostrado e para sempre Grandioso és Tu Meu Deus Meu Deus Meu Deus sei de cantar Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, Seu Santo Monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós vemos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante Dele nos prostramos Queremos o Senhor em quem nós vemos a vitória Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas E agradecer-nos em quem nós vemos a vitória E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas 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 I Com todo o coração, é bom louvarmos a Deus, expressando com mensagens relevantes o seu amor, o seu cuidado e o seu poder. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 11. E nós leremos os dez primeiros versos. Mas eu tenho também, antes de iniciar essa mensagem, eu gostaria de pedir ao irmão para estar conosco logo mais, trazer visitantes. Nós queremos nosso culto à noite. Já melhorou, mas pode melhorar muito mais em termos de frequência. A ênfase é evangelística. E nessa noite, eu quero falar sobre as lições da conversão de um inútil. Lições da conversão de um inútil. Hoje pela manhã, a ênfase que queremos dar é não permita que o seu passado determine o seu futuro. Vou repetir, não permita que o seu passado determine o seu futuro. Vamos ler? Juízes 11. Os dez primeiros versos dizem o seguinte. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra a Israel. E estando eles a guerrear contra Israel, foram os anciãos de Gileade para trazer Jefté da terra de Tobi. E lhe disseram, vem, seu nosso chefe, para que combatamos contra os amonitas. Jefté, porém, perguntou aos anciãos de Gileade, Porventura não me odiaste e não me exuçastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Respondeu-lhe os anciãos, responderam-lhe os anciãos de Gileade, É por isso que tornamos a ti agora, para que venhas conosco e combatas contra os amonitas e nos sejas por chefe sobre todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, Se me fizeres voltar para combater contra os amonitas e o Senhor nos entregar diante de mim, então serei eu o vosso chefe. Responderam-lhe os anciãos de Gileade a Jefté, O Senhor será testemunha entre nós de que faremos conforme a tua palavra. Amém? Vamos gravar o acontecimento do qual dele tiraremos lições preciosas para nossa vida. Vejam que Jefté era de Gileade, por isso chamado Jefté o Gileadita. Ele era um homem valoroso. Mas quem era a mãe dele? Estão com medo de falar? E aí? E aí? Tem maldição hereditária. Ele não vai valer nunca mais nada, só porque a mãe dele era prostituta. Como é que fica? Como é que fica isso? Está condenado até mil gerações, até a quarta geração, se ele era a primeira? Não permita que o seu passado determine o seu futuro. agora o seu pai chamado Gileade casa e a sua mulher lhe dá filhos. os seus filhos crescem juntos com Jefté. Só que agora adultos expulsam Jefté de casa. A razão principal porque não queriam dividir a herança com Jefté. aí lhe disseram o seguinte olha tu és filho de outra mulher e não herdarás na casa de nosso pai. Esse negócio de briga por herança é velho. Hein? foi a culpa de Jefté expulsaram Jefté e eles ameaçaram de tal maneira Jefté que a Bíblia diz verso 3 que Jefté fugiu de diante de seus irmãos. E aí o que dá a entender é que ele fugiu porque sem dúvida sofria ameaças de morte. Ou foge ou morre ou apanha muito. São essas as hipóteses. Do contrário ele não sairia fugido. e a ideia aqui é que ele foge sem nada sem eira sem beira ele simplesmente quer salvar a sua vida. E agora ele vai para uma terra chamada Tobi e o que é que acontece ali? Homens levianos se uniram a Jefté e ele passou a comandar esses homens. Acontece que passados vários anos Gileade é ameaçada a cidade de Gileade é ameaçada pelos Amonitas. E eles começam a perder a guerra. Eles lembram de quem? De Jefté. E qual foi a razão que os fez lembrar de Jefté? É porque ele já tinha se tornado um líder de um exército à parte. E agora eles vão a Jefté e querem que Jefté volte. E quem vai a Jefté? Exatamente sua família. Seu povo. Volta a Jefté. Como é que é o negócio? Vocês querem que eu volte? É, nós queremos que você volte. Então o negócio é o seguinte. Porventura, não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que pois agora viestes a mim quando estáis em aperto? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O homem de valor mais cedo ou mais tarde é procurado. Mais cedo ou mais tarde. E aí sabe o que eles disseram? É por isso mesmo, tanto te procurando porque estão em aperto. Estamos procurando porque estamos em aperto. Jefté retorna, vence a guerra contra os Neonitas e passa a reinar em Israel e reinou durante melhor, não era reino ainda, era época dos juízes e julgou a Israel durante seis anos. Capítulo 12, verso 7. Jefté julgou a Israel seis anos e morreu Jefté o gileadita e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Esse é o episódio. Vamos ver as lições que temos a tirar desse episódio. Estou falando de quem? Estou falando do filho de uma meretriz ou estou falando de um homem de valor? Hein? Hein? de quem estamos falando? De um homem de valor. Não importa de quem ele é filho. Não importa de quem ele é irmão. Não importa a qual família ele pertence. Para Deus importa se você é de valor. Vamos acabar com essa besteira de estar falando só mal de série editária, mal de série editária, isso, aquilo, aquilo, outro. Vamos olhar para as pessoas pelo valor que elas têm e não pelo sobrenome que carregam. Essa é uma questão essa é uma questão. Aí ficamos criando problemas onde não existe. A Bíblia fala de benção e maldição, mas tem discernimento. Não se pode excluir maldição, nem se pode excluir benção, mas fale com sabedoria sobre isso. se não sabe, é melhor ficar calado do que ensinar besteira. A questão não é combater maldição, nem combater benção. A questão é usar de forma correta. Esse é o problema. Mas aqui nós temos um homem que tinha um passado triste. Eu queria pensar sobre o passado não determina o seu futuro. E como construir um futuro melhor tendo um passado ruim? Essa é a questão. A questão não é ficar ligada ao passado. A questão é construir o futuro. A verdade só temos o hoje, presente. O ontem passou, o amanhã é futuro. Portanto, expectativa, o resultado do passado se vê no hoje. Mas a construção do futuro é feita de cada hoje. Um presente triste pode ser a consequência de um passado mal vivido, mal aproveitado. Mas o presente não pode modificar o passado. e não podemos reviver o passado. O passado não é revivido, é apenas lembrado. Ninguém revive o passado. O presente pode iniciar a construir um futuro diferente do passado, para melhor ou para pior. Mas é no presente que podemos construir um futuro, para melhor ou para pior. desde que o passado seja passado. Filipenses 3, 14 e 15, diz assim o apóstolo Paulo, irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para atrás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas ele diz uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Quero chamar a atenção para essa frase, e avançando para as coisas que estão o que? adiante. O que que você colocou adiante? Hein? Está avançando, estou, mas o que que você colocou adiante? Você colocou metas elevadas? Adiante tem alvos dignos, adiante tem ideais, adiante tem desafios, ou você está correndo em círculo? Quando eu era adolescente eu tive um cachorro que tinha uma mania engraçada, ele corria atrás da cauda, ficava rodando assim, cachorro é engraçado, mas ovelha irmão, não dá para entender não, dá? Porque eu tenho algumas ovelhas que eu estou vendo estão correndo assim. Mas hoje elas não estão aqui não. Correndo em ciclo, mesmo a situação, correndo em ciclo, não aprende, não deixam o que está para trás, não deixam o que ficou para trás, avanço para a questão adiante, mas adiante tem metas, tem ideais, e não adianta chorar o leite derramado, é uma verdade. Essa expressão hoje nem é muito entendida pelos adolescentes e jovens, moradores, porque hoje hoje em dia dificilmente a gente compra leite para ferver, não é? Mas os mais antigos botavam leite para ferver em casa e parece que leite na hora que está fervendo ele tem olho, você fica vigiando, na hora que você dá as cortas ele... e depois que derrama pode... não adianta chorar, vai limpar o fogão. Não tem jeito. Passado não determina futuro. você tem que deixar o passado e olhar para as coisas que estão adiante. Agora, estabeleça metas elevadas, ideais elevados para seguir em frente. O maior problema do homem não é desejar muito e não alcançar. O maior problema do homem é desejar pouco demais, alcançar, descansar, e acomodar. Esse é o maior problema. Devemos nos conscientizarmos de que a dinâmica de uma vida abençoada, equilibrada, consiste em viver bem e intensamente o presente, construindo um futuro promissor em cada presente, na esperança de uma vida eterna com Deus. Agora, como adquirir um futuro melhor tendo um passado ruim? Vamos pensar em Jefté, era valoroso, mas olha o passado dele. Primeiro, filho de uma prostituta, segundo, odiado e rejeitado pelos irmãos, terceiro, desertado e discriminado, quarto, sofrendo bullying, quinto, torna-se fugitivo e quem abre os braços para ele, vai atrás dele. homens levianos. O que você acha? Com a biografia dessa, o que você acha que esse cara vai dar? Vai dar em quê? Com esse passado? como construir um futuro melhor tendo um passado ruim? Primeiro é seja valoroso. Aí é que começa a questão. Valor não está nem no passado? nem no presente, nem no futuro. O valor está aqui, dentro de você. É você quem se valoriza ou não? É você. É você. Você se dá valor. Não importa de quem você é filho. não importa a sua posição. Se tem herança ou não tem. Se é querido ou odiado. Se é admirado ou invejado. veja o que acontece agora com esse homem. Porque ele era valoroso. Vejam que o texto começa a dizer exatamente isso. Então Jefté o gileadita homem valoroso. valoroso. Isso é que vem em primeiro lugar para Deus. Se você é valoroso ou não. Essa é a questão. e a primeira questão de ser valoroso é se dar valor. Se dar valor. Está entendendo? que às vezes a gente não se dá valor. Eu disse um dia nesse pregando aqui o seguinte Ah aí a moça assim eu perdi a virgindade não perde você jogou fora ninguém perde aí eu estava andando na calçada pastor caiu valorize-se não perde valorize-se se você não se der valor quem vai dar? Valorize-se não importa quando você tem valor você atrai pessoas boas mas pode atrair pessoas ruins também ou não? E o que foi que aconteceu? Quando ele sai para a cidade de Tobi quem o procura? Homens levianos deixa eu lhe dizer uma coisa quando um homem é de valor ele influencia e não é influenciado mesmo sendo minoria o que foi que aconteceu com Jefté procurado por homens levianos mas ele era valoroso então as pessoas que foram ter com Jefté aqueles homens levianos ele os transformou em homens de valor aqueles homens inúteis ele os transformou em homens úteis aqueles homens indisciplinados ele os tornou em soldados disciplinados essa história são as amizades seja valoroso rapaz deixa de ser mole como é que você pode ser levado por conversa de viciado de drogado maconheiro cheirador de pó você vai ser leviano só porque levianos te circulam ou você vai viver de tal maneira que as pessoas que com você convivem se tornem valorosas quem influencia quem quem influenciou quem homens levianos já chegaram a Jefté ele transforma esses homens levianos em um exército em um exército que vai libertar o povo de Deus dos inimigos amonitas o que importa é você ter valor Jefté exerce uma liderança que reintegra os marginalizados que responsabiliza os levianos que indica aos outros novos horizontes para viver que apresenta aos levianos razões nobres para lutar é isso que você tem feito numa sociedade é isso que você tem feito no seio da sua família com a sua influência com a sua influência na festa da sua casa da sua família você influencia para ser sóbrio ou você vira mais um bebum só porque se você está rodeado de levianos você se torna leviano não para construir um futuro melhor você tem que se dar valor e ser valoroso Jefté se torna agora um juiz bem sucedido e julgou a Israel por seis anos homem valoroso é homem comprometido com os princípios elevados de justiça julgou a Israel por seis anos vencer os amonitas os amorreus e outros homem de valor é um homem em quem podemos ou com quem podemos contar quando estamos em aperto quando ele chega para os anciãos de Gileade e diz vocês me procuram agora só porque estão em aperto sabe o que é que os dirigentes de Gileade disseram verso oito responderam os anciãos de Gileade é por isso que tornamos a ti seja valoroso e as pessoas vão reconhecer o seu valor sabe quando quando estiverem em aperto quando estiverem em aperto vê se não é assim se você dá bom testemunho lá no seu ambiente de trabalho quando é que as pessoas te procuram se você é crente de verdade é quando elas estão em aperto não é não? apertou ó ora por mim é ou não é? ora por mim é no aperto seja de valor um homem de valor é um homem que acode a outros quando estão em aperto agora deixa eu dizer algumas coisas muito sérias sobre o homem de valor um homem de valor é humilde mas não é tolo vocês me procuram porque estão em aperto eu vou ajudar mas não pensem em vocês porque eu estou sendo enganado não eu estou ajudando porque eu sei que vocês estão me procurando só porque estão no aperto mas eu vou ajudar mas eu sei quem são vocês homem valoroso reconhece o seu valor ele reconhece o seu valor veja no verso 9 se me fizeram voltar para combater com os amonitas e o senhor nos entregar diante de mim então serei o vosso chefe quer que eu volte então eu vou ser chefe meus irmãos eu estou muito preocupado porque uma das razões pelas quais as nossas igrejas muitas das nossas igrejas estão piorando é porque estão fazendo de pastor apenas gerente tem igreja agora o pastor não é mais o presidente não quem manda lá é uma diretoria não tem mais chefe não pastor é o que marionete marionete e a gente vê o resultado disso se o pastor não serve para ser o cabeça o dirigente o homem através do qual Deus fala principalmente a igreja abaixo da sua palavra então ele não serve para ser pastor ou é eu volto mas eu vou ser chefe certo eu sei do meu valor eu sei da minha capacidade e eu sei que sou valoroso diante de Deus e se Deus me der vitória é porque ele está selando a minha liderança foi isso que ele disse veja Neemias capítulo 6 de 11 a 13 quando seus súditos disseram Neemias vem aqui esconde aqui dentro do templo aí ele disse eu um homem como eu fugiria conversa líder tem que estar na cabeça homem de valor coloque em Deus sua esperança veja aí no verso 9 o que que ele diz se me fizer desvoltar para combater contra os amonitas e o Senhor nos entregar diante de mim ele disse olha eu vou lutar eu vou guerrear mas eu só ganho uma batalha se Deus me entregar ele não disse Deus me entregar sem luta não lute eu vou lutar eu vou combater mas é o Senhor que vai me dar vitória o homem de valor não é vingativo mas é firme é claro é austero vingativo ele seria se dissesse agora se virem agora eu quero que vocês se acabem para lá não eu vou mas eu vou lutar eu vou ser bem claro eu vou voltar e vou ser chefe eu lidero um homem de valor é um homem de luta é um homem de guerra é um homem de diálogo ele dialogou ou não com os anciãos de Gilead dialogou é um homem carismático é um homem de valor um outro homem assim também chamado foi Gideão quando o anjo viu a Gideão ele disse homem valoroso vai nessa tua força o importante é que seja valoroso valoroso para abençoar o seu povo valoroso para restaurar os levianos o que foi que aconteceu com os que foram procurá-lo que eram levianos levianos quando liderados por homens valorosos se tornam valorosos os inúteis quando liderados pelos úteis se tornam úteis os indisciplinados quando liderados pelos disciplinados se tornam soldados disciplinados os que vivem à margem da sociedade voltam para ser úteis à sociedade o homem restaura a dignidade dos homens de valor esse homem você é valoroso saiu fugido voltou chefe saiu escorraçado voltou ovacionado saiu humilhado voltou exaltado porque era homem de valor não importa qual o seu passado não importa quem é seu pai quem é sua mãe quem são seus irmãos se a maldição acompanhou a sua família toda maldição é quebrada em Cristo toda por isso que Jefté não fica conhecido na história como filho de prostituta carregando maldição hereditária ele fica conhecido como homem valoroso juiz de Israel que por seis anos liderou com sabedoria e discernimento o povo de Deus e nos deixa um exemplo de que o nosso passado não pode determinar o nosso futuro e que Deus nos abençoe amém vamos ficar em pé vamos orar eu vou querer concluir esse culto orando por você não preciso saber qual a dificuldade do seu passado mas o que ele pediu é o seguinte se tem alguma coisa do seu passado que está lhe perturbando você acha que esse passado está lhe prejudicando é hora de deixar o passado ser passado certo você é valoroso para Deus e Deus quer que você comece a reconhecer esse valor em você e aquilo que você acha que está lhe prejudicando vamos deixar hoje aqui vamos deixar ser passado você não precisa dizer para mim você não precisa dizer para ninguém você precisa dizer para você isso aqui é passado e como é que eu vou fazer fazer exatamente como Paulo deixa nas coisas que para trás eu vou avançar para as questões diante de mim e diante de mim tem o que? tem alvos elevados tem metas dignas tem ideais sublimes tem esperança e é para lá que eu vou vou valorizar mais ainda a minha vida não ficou vou ficar preso aqueles que desenharam de mim aqueles que me expulsaram aqueles que fizeram bullying comigo nada disso eu sou valoroso e eu meu futuro eu vou voltar para para ser chefe se tem alguma coisa que você ainda tem no coração na mente que você quer deixar para trás se é do seu lugar vem aqui a frente nós vamos orar nesse momento você não vai dizer para mim nem vai dizer para ninguém você vai dizer para Deus Deus sabe pode vir pode vir nós vamos orar vamos orar vamos orar Pode curvar sua cabeça, pode ficar em oração. Pode curvar sua cabeça, pode ficar em oração. Pode curvar sua cabeça, pode curvar sua cabeça. Pode curvar sua cabeça, pode curvar sua cabeça. Pode curvar sua cabeça, pode curvar sua cabeça. O Deus de livramento, o Deus de restauração. O Deus que exalta aqueles que são valorosos, aqueles que podem influenciar e não serem influenciados, aqueles que podem abençoar mesmo os que perseguiram, aquele que pode acatar, mesmo os que o expulsaram e nós te agradecemos por esse exemplo desse homem valoroso, Jefté, que foi alvo do teu amor, do teu cuidado, da tua proteção, da tua bênção, que venceu um passado triste, que se tornou um juiz, um libertador, uma bênção para o teu povo no passado, que o Senhor transforme cada uma dessas pessoas aqui em bênçãos para o teu povo no presente, que sejam homens e mulheres valorosos. Deus abençoe e espero você às dezoito e trinta. Imanezou Música Música